Tu pode ser moreninha, loirinha, japonezinha, ruivinha até pretinha É o MCR10, tá mandando pras novinha Vamos começar com a morena Morena Despeca na minha pega, eu sei que tu me arrebenta No quadradinho representa, morena, morena Despeca na minha pega, eu sei que tu me arrebenta No quadradinho representa, morena, morena Clube 17, fabrica de matelar Desce, sobe e me excita Por cima da minha pica, de tanto tomar bombada Ficou toda vermelhinha, loirinha, loirinha, japonezinha Ela é oriental, se amarra e senta no palco Quica gem, vem mamar, faz pra mim sayonara, japinha Ela é oriental, se amarra e senta no palco Quica gem, vem mamar, faz pra mim sayonara, japinha Tu pode ser moreninha, loirinha, japonezinha Ruiminha até pretinha É o MCR10, tá mandando pras novinha Vamos começar com a morena Morena Despeca na minha pega, eu sei que tu me arrebenta No quadradinho representa, morena, morena Despeca na minha pega, eu sei que tu me arrebenta No quadradinho representa, morena, morena Loirinha Despeca na minha pica, de tanto tomar bombada Ficou toda vermelhinha, loirinha, loirinha, japonezinha Ela é oriental, se amarra e senta no palco Quica gem, vem mamar, faz pra mim sayonara, japinha Ela é oriental, se amarra e senta no palco Quica gem, vem mamar, faz pra mim sayonara, japinha Que no quiera, o não faz pra mim Desse a o no quiera, pua Desse a o no quiera, pua Desse a o no quiera, pua